Cabelos extremamente lisos e sem química. Olá pessoal, tudo bem? Passando com essa receitinha, o brilho, a leveza, a maciez, que o meu cabelo ficou com essa receita maravilhosa. Você vai precisar de duas colheres de máscara, duas colheres de goma de tapioca, uma colher de sopa de mel e duas colheres de soro fisiológico. Faça o mingau da tapioca, igual faz da maizena. Acrescente os demais ingredientes. Depois, com os cabelos lavados com shampoo, aplique a receitinha deixando agir por 30 minutinhos. Depois enche a água e condicione. Pode finalizar com pontos de calor. Mas primeiro, use o protetor térmico. O resultado é maravilhoso! Bom gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo!